Acordei arrependido da vida que eu tô a levar Ontem não foi de leve, o corpo tá a me pesar Não lembro de nada de ontem, só lembro que bebiche Aqui tô onde, não moro aqui, acordo num sítio estranho A me sentir estranho, preciso de caldo, água fresca e um bom manho Pra ser mesmo sincero, preciso de um corpo novo Nem parece que dormi, acordei de novo grosso Fiz tanta mistura que até o DJ me disse Para eu, para o caralho, só vim encher a cara Eu tava bem vestido e só queria beber fino Mas o profeta apareceu com uma garrafa de vinho Nos mandaram controlar uma de whisky, bebemos Nos falaram, parem nos polícias, corremos Agora o corpo não me obedece, eu não sei o que fazer Quem saber? Nunca mais vou beber Já me sinto melhor, já consigo levantar Vou beber umas 5 pra ressaca passar Álcool não me presta, irmão vem por mim Por isso não bebo muito, no máximo umas 15 Depois vou pro whisky, champanhe é o que tiver Vou mandar fazer uma cherta e gosto é de beber Tem que beber com estilo, tipo tá fazer desenho Não dá pra beber pouco, tem que ter empenho Já é outro dia, estragamos o aparelho Onde o nosso amigo é arrombado Olha pessoal, é uma coisa partida Ele não tá muito morto, porque Nenhum álcool consegue mostrar quem já tá morto O VK pessoal ainda tá ferrado Já não estamos aqui pausados Vamos lá, algumas baratas fritas Vamos ver se a gente consegue ganhar Esse é o mais bela do A3G Gosto é de beber 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 Vou deixar de beber Vou deixar de beber É mentira Manda mais uma